E salve galera, aqui é o Fagnar de TopGames e está sendo mais um vídeo de Stand Off 2 pra você galera Hoje mano, quero falar pra vocês, um bagulho muito brabo que está chegando aí pra comunidade Está chegando aí pra vocês, quem gosta de Stand Off 2 e gosta do competitivo do game Então cara, fiquem ligados que hoje vamos falar coisa muito foda que está chegando aí pra vocês Então galera, primeiramente já vamos aqui fazer o que mano? Falar aí do sorteio que teve para inscritos do canal Mano, o vencedor do sorteio foi o AFKZL, acho que é esse o nickname aí do Meliante Cara, chamei ele ontem lá no Instagram, já fiz lá mano, já passei o promo code pra ele Já recebeu e está com a premiação na sua conta Então parabéns mano, cara foi cagado da porra, tinha quase 200 comentários lá no vídeo que eu tinha deixado lá E porra mano, parabéns velho, parabéns na moral Sexta-feira mano, que é hoje cara, na real Hoje à noite eu vou estar fazendo aí o sorteio para membros do canal Então cara, se você não é membro, cara, ainda dá tempo Só virar membro aí que você já participa do sorteio ainda de hoje valendo uma USP Stone Cold E cabada, antes de falar mano, se inscreve no canal se não for inscrito para não perder nenhum vídeo Nem o conteúdo aqui no canal de Top Games, mano, isso é importante para um caramba E ainda no vídeo de hoje eu vou estar falando aí já do sorteio para inscritos, não é para membros Para inscritos aí, como vai estar funcionando que já vou estar abrindo hoje mesmo o sorteio Cabada, então fiquem ligados no vídeo de hoje para vocês saberem como portar esse bar E hoje eu estou estilo Bananation, mano, eu estou no amarelo, mano Cara, a minha calça está amarela, olha, minha camisa está amarela Cara, eu estou igual banana, o bagulho é bananão grosso, bananão grosso Vamos lá, agora vamos falar o bagulho sério, cabada Bom mano, vocês já devem estar vendo aí, mano, nos meus vídeos Eu fazendo aí a divulgação para o servidor do Coldraw, mano Cara, não é sobre a divulgação que eu vou falar, claro, depois eu vou fazer aquele merchan de básico Mas agora é coisa relacionada ao servidor, mas não é a divulgação E o que é que tu vai falar, Getoque? Fala para nós Seguinte, cabada Mano, em parceria com o servidor do Coldraw Eu estive trocando uma ideia lá com o Jebas, com o Camis E com a galera lá do servidor E cara, eles estavam ideando de fazer um campeonato Mas cara, não é apenas um campeonato, mais um campeonato Mano, é o campeonato, tá ligado? Tipo, Naipe, Pro League e Naipe Mano, até, vamos poder dizer que até mais que Pro League Se pá, mano Então vocês vão se interessar pra um caramba Lembrando, já pra vocês já saber o nível do bagulho Esse campeonato, mano, ele vai ter vaga para a Pro League Então, é um campeonato, mano, que vai valer vaga para campeonato oficial Ele vai estar utilizando aí, mano, as regras oficiais da eSports Que é a confederação, mano, responsável pelo verdadeiro competitivo do Stand Off 2 Então, cara, tudo, tudo, tudo dentro das regras Tudo, 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 mano, vai trazer o melhor Vai ter premiação, mano, em dinheiro real Vai ter premiação, mano, em gold Vai ter transmissão ao vivo Que eu vou estar cedendo espaço aqui no meu canal, cara Para estar fazendo as transmissões Então, a transmissão vai acontecer tudo pelo canal de Top Games, tá Provavelmente eu vou ser o narrador Cara, vamos trazer aí também uma inovação na questão de transmissão Que não é nada comparado com o que vocês assistiram até hoje Até mesmo comparado com o Pro League Vai ter algo, mano, diferencial único nesse campeonato Que vai, mano, trazer um, cara, um outro patamar pro bagulho Então, cara, eu tô muito hypado Principalmente, mano, contente de, né De fazer parte de tudo isso aí, cara Mano, a gente tá trabalhando junto aí, mano Em parceria com o servidor do Coldral Junto com o Jebas, com o Camis O Rafael vai ser o organizador principal Ele que tá responsável por todas as regras Por tudo desse campeonato E, cara, eu só tô me envolvendo nisso Eu só tô, mano, botando minha mão nisso Porque, cara, vocês conhecem, mano Vocês sabem aí meu histórico Vocês sabem que eu não me envolvo com nada, mano Que tem algum risco de dar BO Tá? Então... Mano, é porque o bagulho é real Tá? E pra começar, cara Não tem inscrição paga Você não vai precisar manter um centavo do seu bolso Tá ligado? E a premiação vai ser em dinheiro Então, mano, você não vai precisar gastar nenhum pila, cara Nenhum pila Não tem risco nenhum de bagaça nenhuma, tá ligado? Mano, nunca me envolvi com nenhum campeonato Que foi iniciado ou qualquer coisa do gênero, mano Que no meio do caminho aí Simplesmente fala assim Ai, não vai ter mais Entendeu? Nunca me envolvi com... Mano, Deus que me perdoe, né, cara? Olha bem pra mim, cara Porra, o tempo que já faz, mano Que eu tô aí envolvido no YouTube O tempo que faz que eu tô envolvido no competitivo aí, mano De jogos Desde Forad Assault E Stand Off 2, mano Mano, se tiver um pra falar que eu iniciei o campeonato E que eu não finalizei a bagaça do campeonato, mano Não tem um pingo de vergonha na cara Tá mentindo Todos os campeonatos que eu iniciei Eu terminei Não importa, mano Todos Entendeu? E, cara, eu tô só apoiando esse campeonato Tanto que, cara Eu acho que vocês sabem Eu sou, mano CEO da organização Pro League Então, eu sou responsável, mano Por todas as cinco regiões da Pro League E eu cheguei pro Gebas Porque o projeto dele, mano E a vontade dele também, cara Me chamou muita atenção E eu falei pra ele Ó, mano Cara, vamos fazer o seguinte A ideia até foi do... Foi do... Do Rafael, cara Ele pegou e falou assim Ó, mano Saiu o bagulho do fundo verde aqui, cara Porra Vou botar pra cá Aê Peguei e falei O Rafael falou assim Ó, mano Quem sabe Então vamos fazer sim, cara O bagulho é sério A gente já trocou ideia com ele Ele quer investir Ele quer fazer o bagulho Acontecer pra comunidade E, cara Se é um bagulho pra comunidade Tamo junto, cara Tamo junto Pode contar comigo É assim que eu falo, entendeu? Tanto que Mano A maioria dos gold Que eu pego na minha conta Assim, cara Mano Eu dou em faca Eu dou em skin Eu passo pra contas, entendeu? Então, mano Eu tô cagando e andando Pra essas paradas O negócio é ajudar a comunidade Foda-se, cara Bem no branco e franco Foda-se, entendeu? É assim que eu trabalho Sempre trabalhei Desde o Ford Assault No Ford Assault, mano Na época Era um rolê da porra Porque eu era moderador Eu recebia a gold lá no game Lá por banimento Porque eu trabalhava pra eles E o que eu fazia? Eu chegava o desenvolvedor Ó, mano Tem como tu passar Tantos caras pra tal conta Eu pegava o ID da pessoa Que eu queria dar Uma faca Enfim Eu passava exatamente o valor Lá dos créditos Dos bagulhos lá E transferia na minha conta E passava pro ID da pessoa Então lá no Ford Assault Eu fazia exatamente assim Eu não ficava os bagulhos pra mim Ah, mano Enfim Então Se é bagulho pra ajudar a comunidade Mano Tamo junto, tá ligado? É assim que eu falo E é assim que eu trabalho E o Jebas O servidor do Coldraw Tá aí, mano É pra isso aí É pra trazer algo Novo E algo que vai agregar Pra comunidade Então, cara Pensa bem, mano A gente já tem No Brasil Isso falando no Brasil A gente tem A Pro League Tá Que atualmente é o maior campeonato De Standoff 2 Que tem aqui no Brasil A gente tem aqui no Brasil O CBSO Que é o segundo maior campeonato Que tem do Standoff 2 Aqui no Brasil Tá E depois vem Outros campeonatos aí Só que, mano A frequência que acontece Esses campeonatos, mano É muito longa Tipo Terminou um campeonato Grande Leva um certo tempo Pra acontecer outro campeonato No caso do CBSO A gente fez o CBSO Na sequência A gente fez a Revelations League E depois A gente fez a Pro League Então A gente teve uma série De campeonatos Na sequência Mas Acabando isso, cara Ia ficar um tempo Sem campeonato Tá ligado? E cara Isso aí não vai acontecer mais Porque a gente fez parceria Acho que foi Eu não tenho certeza Que, mano O O O O O E M E O M Uma coisa assim, cara Foi feita a parceria também lá O Rafael fez Cedeu uma vaga A primeira posição Também pra O campeão melhor Dessa Dessa Liga Vim pra Pro League Ter uma vaga garantida E a gente também Pra esse novo campeonato Que eu não vou falar nomes ainda Porque tá tudo Sendo finalizado Já tá praticamente tudo pronto A gente só vai apresentar pra vocês Quando tiver tudo 100% finalizado Tá ligado? Então a gente cedeu também Uma vaga Pro campeonato Do servidor lá do Coldround Do Jebas Pra Uma vaga para a Pro League Eu falei não, mano Se é um bagulho pra comunidade Se é pra manter a efetividade De campeonato Vamos fazer essa porra Por isso sempre Acabou Vamos fazer Entendeu? Então Foi cedida a vaga Independente, mano Não só esse Esse campeonato Do servidor do Coldround Que vai utilizar As regras oficiais Da Pro League A Pro League não Da Esports Vai usar a lista geral De banimentos também Então Tudo, tudo, tudo Dentro das regras Nada vai escapar Das regras E o organizador Do evento Desse campeonato Gigante Que tá chegando Vai ser o Rafael O Rafael Que ficou responsável Com a nossa última edição Da Do CBSO Da Revelations League E também Da Liga Profissional A Pro League Então O Rafael, mano Mais experiência que isso Impossível Já tá lá dentro Junto com os desenvolvedores Do Stand Off 2 Lá na Esports Tá junto comigo lá Então A gente tá sempre Lá conversando Com a galera Então Nada melhor E nada mais Tipo Como é a palavra Que se diz, cara Alívio Mais aliviado De que deixar uma pessoa Que eu sei Que ele vai seguir O correto Dentro do campeonato E ele vai estar Trabalhando Para esse novo campeonato Que vai ter premiação De dinheiro real E, mano Vaga também Para a Liga Profissional Então, cambada Vai ser algo gigante Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Demais, mano Demais, demais Mesmo E, cara O diferencial Da transmissão Vocês vão ver, mano Vai ser uma surpresa Que vocês vão amar Pra um caramba Cara Eu tô hypado demais Principalmente fazer parte Dessa bagaça aí, cara Porque, puta Aqui, lá vai merda, mano Trazer um bagulho novo Campeonato brabo Mano Tudo, mano Tudo dentro das regras Tudo Tudo bonitinho, cara Manter a efetividade Do competitivo do game, cara E o pai tá fazendo parte Mano É um prazer É uma honra Pra mim essa porra, mano E, cara Vai ser transmitido aqui No canal G Top Games Então Mais um motivo Pra você se inscrever E não perder aí, mano Os nossos campeonatos brabo Que tá chegando E tem outros projetos De campeonato também Que daí É coisas mais Minhas aí Que eu vou tá fazendo aí Independente aí Separado Mas, enfim Isso não é assunto pra agora No decorrer dos dias aí A gente vai falando A respeito disso também Então, velho Vai ser bagulho, ó Lindo pro caramba Cambada Sobre questão do sorteio Para inscritos do canal Não membros Inscritos do canal Eu vou deixar aí, mano Nos comentários fixados O link de um canal Tá Só pra reforçar Nos comentários fixados Hoje vai tá O link desse canal Que é pra participar Do sorteio E também vai tá O link do servidor Do Coldround Lá que vai tá Sendo passada Todas as informações aí Para participar Do campeonato Que tá chegando aí Sim Mano Provavelmente já Essa próxima semana A gente já vai tá Anunciando Em tudo que é rede social Obviamente que também No canal de Top Games A gente vai falar A respeito disso Mas Vai tá o link Do servidor do Coldround E vai tá o link aí, mano De um canal De um vídeo De um canal Que você vai fazer O que, mano Novamente Quem já participou Do último sorteio Vai saber o que fazer Mas eu vou explicar novamente Você vai lá Você vai Entrar no link Vai se inscrever No canal Vai deixar like Nesse vídeo E você vai comentar Exatamente assim Hashtag GTOPGAMES E o seu Whatsapp Com DDD Ou então Seu Instagram Apenas um comentário Por pessoa Se tiver mais De um comentário Camado Você não vai participar Automaticamente Mano Você tá fora E não vai participar Do sorteio Então Teve muita gente Que fez comentário Duplicado Nesse último sorteio Que ficou de fora Não recebeu E nem participou Da hora do sorteio Então Novamente Recapitulando Tá Você vai entrar No link aí Do canal Do vídeo Do canal Que tá aí Nos comentários Fixados Vai se inscrever No canal Vai deixar o seu like Vai deixar o seu like E também Cara Você vai pegar E vai comentar Lá O hashtag GTOPGAMES E seu Whatsapp Com DDD Ou seu Instagram Apenas uma vez Fazendo isso aí Automaticamente Você já está participando E cara Hoje à noite Tem sorteio Para membros do canal Ainda dá tempo Eu vou deixar Pra fazer o sorteio Amanhã Amanhã é sábado Sábado Tá Eu vou fazer o sorteio Amanhã Na parte da manhã Então hoje Você ainda consegue Participar do sorteio Para membros do canal Você vai estar concorrendo A uma USP Stone Cold Start Track Vale Mano Grana pra um caramba E o sorteio Para inscritos Vai ser uma USP Geométrica Então Cara Só prêmio top Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça De like Galera Tamo junto Beijo na bunda E Valeu Tchau 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 Tchau